Deputado, após uma reunião tensa aqui, com debates acalorados entre os deputados da base da oposição, parece que foi fechado um acordo com o presidente Adalclever Lopes e dos líderes para o encaminhamento de uma pauta mínima de votações que englobaria os vetos e a PEC dos professores. É isso mesmo? Como que ficou desenhado esse acordo? Infelizmente, não conseguimos a votação no dia de hoje. Então, até pedi aos professores, trabalhadores da educação, que compreendam isso. Foi uma disputa que se teve aqui e a ideia era que nós saíssemos já com a aprovação do primeiro turno desta emenda constitucional, que é muito importante. Ela estabelece para os trabalhadores da educação uma jornada de 24 horas e o pagamento do piso nessa jornada. Os professores conhecem bem o que foi no passado, que era uma jornada para o reconhecimento do subsídio de 40 horas. Então, as pessoas têm pavor disso. Por isso, colocar o piso com a jornada na condição passa a ser uma conquista importante. Não foi possível hoje, mas os trabalhadores da educação, a partir da pressão que fizeram aqui, da mobilização que estão fazendo no Estado inteiro, nós conseguimos um acordo para que na terça-feira, próxima às 10 horas da manhã, a gente reinicie o processo de discussão e espero de votação. A votação vai depender desta pressão também que todos vão fazer a partir do interior da capital para sensibilizar os deputados. Afinal de contas, são 200 mil trabalhadores da educação, mais 200 mil aposentados. Não é possível a semestrativa não atender a uma questão tão importante por um contingente que são os educadores, ao qual nós todos, durante a eleição, dizemos ser prioridade. Então, espero que na terça-feira esse acordo prevaleça e nós votemos tanto os vetos quanto a PEC e outros projetos do governo que têm importância também para arrumar financeiramente o Estado. Agora, em relação a esses outros projetos de interesse do governo, divisão da Codemig, securitização de dívidas, o empréstimo para os precatórios, ficou claro na reunião aqui pelos discursos de que a oposição tem muita resistência a esses projetos. Pode pintar um acordo para que esses projetos não entrem em pauta? Qual é a situação nesse momento? Esses projetos são também muito importantes. Veja bem, o governo, evidentemente, com essa crise financeira que nós vivemos, um boicote do governo Temer em relação a Minas Gerais sabido, uma recessão econômica violenta, tem levado não só a Minas Gerais, mas os estados brasileiros todos a muitas dificuldades. Os projetos que estão aqui são projetos que colocam recursos para o Estado para que a gente possa cumprir aquilo que é o mínimo, o pagamento de folha, o percentual mínimo na saúde, na educação, enfim, compromissos essenciais. É desses que nós estamos falando. Então, a gente espera que a oposição não tenha essa atitude do quanto pior, melhor. Isso é coisa do senador Aécio Neves, que sopra de Brasília esses ares terríveis, né, que tanto mal fizeram para o Brasil e que ele continua tentando soprar em Minas. Tomara que a oposição não caia na onda do senador Aécio Neves. Deputado, esse acordo é fechado entre quem? Quando aconteceu essa reunião? Foi durante a reunião do plenário? Qual foi a exigência da oposição? A oposição se colocou contrária à votação hoje. Então, com as discussões feitas e com os trabalhadores aqui presentes, eles aceitaram retomar a adição e a votação na próxima terça-feira. E o presidente viu por bem, portanto, de convocar essa reunião e garantir a colocação da PEC na pauta. E agora os próprios trabalhadores é que terão também que se mobilizar e fazer a garantia de que seja aprovada. E agora os próprios trabalhadores são feitas e com os próprios trabalhadores.